Olá, eu sou a professora Mariana, nós vamos trabalhar juntos os conteúdos de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o agente da passiva. Dentre os termos integrantes da oração existe o agente da passiva e é sobre ele que nós vamos ver agora. Dê uma olhadinha a princípio nessas duas orações. Ela mordeu a maçã. Nessa oração nós percebemos que o sujeito é o agente da ação. Isso porque a oração está na voz ativa. Agora olha a segunda. A maçã foi mordida por ela. Perceba que agora o sujeito da oração não realiza a ação propriamente dita, mas é paciente dela, ou seja, recebe a ação que é executado por outro termo da oração conhecido por agente da passiva. Isso porque essa oração está na voz passiva. Então o emprego da voz passiva vai permitir destacar essa relação entre o processo nomeado e quem o sofre. No caso da oração dois, quem sofre a ação da mordida é a maçã. Então nesse tipo de construção é possível destacar essa relação do processo com quem sofre a ação, ou seja, o sujeito paciente. O agente da passiva então é aquele que pratica a ação na voz passiva. Olha a diferença entre as duas. Na voz ativa o barulho acordou o bebê. Perceba que o próprio sujeito é quem é o agente dessa ação verbal. Já na voz ativa, na voz passiva, é um pouquinho diferente. O bebê foi acordado pelo barulho. Agora, o sujeito da voz passiva, o sujeito paciente, recebe a ação praticada pelo agente da passiva. O agente da passiva é um complemento exigido somente por verbos transitivos diretos. E aí nós vamos lembrar da nossa aula de transitividade verbal. O verbo transitivo direto é aquele que vai pedir um complemento verbal, né? Sem o auxílio da preposição. Olha aqui na voz ativa. O médico socorreu. Se eu interrompo a minha oração no verbo, ele vai pedir um complemento. Socorreu quem? Os feridos. O meu objeto direto. Então agora na voz passiva, olha como fica. A oração na voz passiva, ela pode ser formada com o recurso de um verbo auxiliar, ser ou estar. Então nas construções com verbo auxiliar, normalmente a gente explicita o agente da passiva, apesar de que algumas vezes ele pode estar oculto. Veja aqui, olha. O elefante foi atacado pelo leão. Neste caso, o agente da passiva está explícito. Mas no segundo caso, nossas reivindicações foram ignoradas. Ele está oculto. Então apesar de aparecer os verbos auxiliares, ele pode ser explicitado ou não. O agente da passiva é mais comumente introduzido por preposição. A mais comum é a preposição por e por todas as suas variantes. Mas pode acontecer dele ser antecedido por D ou pela preposição A. Olha os exemplos. A palestra será ministrada pelo autor do livro. Aqui a preposição antecedendo o agente da passiva. O jantar foi regado a champanhe. Mais uma vez, o agente da passiva antecedido pela preposição A. A sala está cheia de gente. A mesma coisa. Agente da passiva antecedido pela preposição. Então, retomando, a preposição mais comum que acompanha o agente da passiva é a preposição por e as suas variantes. Mas pode ocorrer a preposição D ou a preposição A. Existem algumas classes que vão compor o núcleo desse agente da passiva. Então ele pode ser representado por um substantivo. Veja, ele foi identificado por testemunhas. O núcleo do agente da passiva é um substantivo. Por um pronome, ele foi identificado por todas. O pronome indefinido, todas. E por um numeral, ele foi identificado por ambos. O numeral ambos como núcleo do agente da passiva. Ou ele pode ser ainda uma oração inteira. Ele foi identificado por quem sofreu o abuso. Perceba aqui a presença de um outro verbo e a construção de uma oração inteira enquanto agente da passiva. Pra gente praticar um pouquinho mais sobre o agente da passiva, vamos realizar um exercício. Então nós temos que assinalar quais opções possuem como termo destacado um agente da passiva. Então veja, ouvir a notícia pelo rádio. Pela construção da oração, nós já percebemos que o verbo está na voz ativa, né? E aqui é possível, inclusive, identificar o sujeito pela desinência verbal. Eu ouvi a notícia pelo rádio. Então esse pelo rádio, só pelo fato de estar com a preposição, não é caracterizado como agente da passiva. Quem é o sujeito que realiza a ação aqui é o sujeito eu, né? Desinencial. Portanto, não é agente da passiva. Agradeço-lhe pelo livro. A mesma coisa, né? Tem um verbo na voz ativa. O que já não vai caracterizar aqui a presença de um agente da passiva. Que deveria estar numa oração na voz passiva. Portanto, também não é um agente da passiva apenas pelo fato de ter a preposição aqui antes do substantivo. O espaço foi alugado para a festa. Bom, agora sim, nós temos uma construção da voz passiva. No entanto, eu não coloquei aqui o agente da passiva. Ele está oculto. Quem alugou o espaço para a festa? A gente não sabe. Então, para a festa, que é o motivo do uso do espaço. Não é de fato o agente, quem realiza a ação verbal. Também não é agente da passiva. Tudo foi levado pela correnteza. Mais uma vez, nós temos a construção da voz passiva com o verbo auxiliar. Temos quem levou, né? O agente da ação verbal. Quem levou tudo que foi a correnteza. O que vai caracterizar a presença de um agente da passiva. Como seria essa frase? Na voz ativa. A correnteza levou tudo. O que nos vai mostrar direitinho que essa construção aqui é, de fato, o agente da ação verbal. Seguida pela preposição, antecedida pela preposição, pela, né? Por, mais ela. Lembra lá da preposição por, mais comum e todas as suas correspondentes, né? O livro foi lido pelo aluno. A mesma coisa. Eu tenho aqui a construção com o verbo auxiliar. Tenho o agente da ação verbal. Quem leu o livro. E tenho o sujeito paciente. Aquele que sofre a ação verbal. Portanto, eu tenho o agente da passiva. Então, neste caso, letra D e letra E para destacar aqui os agentes da passiva presentes na oração. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. E se você ficou com alguma dúvida sobre os conteúdos tratados nesta aula, é só acessar os links na descrição do vídeo. A gente se vê na próxima aula. E se inscreva no nosso canal.